Salgris, calma Salgris, salgris, calma Salgris, salgris, calma Salgris, 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 calma Salgris, salgris, calma Salgris, 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 calma Salgris, salgris, calma Salgris, 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 calma Salgris, 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 calma Salgris, 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 calma Salgris, 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 salgris Calma, calma. Calma, calma. Estás bem, tio? Estás bem. Calma, calma. Estás bem, tio? Estás bem. Calma, calma. Estás bem, tio? Calma, calma. Legenda por Sônia Ruberti